A praça, galera, deixa o like, se inscreva. Tá aqui, você pode pegar ela em tom de ré, em tom de dó, ou de sol. Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no, sentei no banco da praça Tentando te esquecer, adoeci, sonhei com você Foi em tom de dó, né? Agora Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Aqui fica Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adoeci, sonhei com você Agora é melhor aqui Caminhei sozinho Só pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei, sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adoeci, adoeci, sonhei com você Bajo, bajo, sim, se eu amar, se eu amar Seu guarda, eu não sou vagabundo Sou delinquente, sou um cara carente Seu guarda, eu me prenda, eu faço tudo comigo Mas não me deixe Fica sem ela E aqui vocês podem mudar Eu caminhei, aqui no tom de som Mi menor Falei com as estrelas Fique com a lua Mudando Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adoeci, sonhei É Seu guarda, eu não sou vagabundo Sou delinquente, sou um cara carente Seu comida passa Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Basta, me prenda, eu faço tudo comigo Mas não me entendi Fica sem ela É fácil, pessoal Então vocês podem pegar ela aqui também Amigos Eu fui pela rua Falei com as estrelas É bem pra lá Só estendimento Aqui também fica pega a peça, né? Falei com as estrelas Pegar o tipo do com sétimo aqui, ó Você faz o do com sétimo aqui, aí Colou a casa Com a lua Falei com as estrelas Peguei no banco da praça Tentando te esquecer Lá no Messias Sonhei com você Seu guarda, seu guarda, eu não sou vagabundo Sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela O que o que você faz o deography? Com a lua Tentando te esquecer Falei com as estrelas Nela Tentando te esquecer O que você faz o dinheiro? Com as estrelas Quem é o que você faz o dinheiro? Falei com as estrelas Tentando te esquecer Eu tenho um dito pra me apaixonar Até o dia já soltar-me no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou a ouvir Você me fez amar quando eu dizia não E fez estar aqui no seu coração E um dia Você chegou é o amor Mexe com minha cabeça e deixa assim Faz pensar em você esquecer de mim C, L, C, M Meu amor E contigo certo Eu vou de base forte da minha paixão E fez-me entender que a vida vai dar sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Obrigado Tchau 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 Tchau